E aí em solidariedade, o desconvite, a dispensa da Ilona, também deixou um outro conselho, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o Renato Sérgio de Lima, conhecido aí pelo pessoal do setor, que acompanha, que se dedica ao setor, a temática, e ele vem a ser o presidente de uma outra ONG, um fórum que chama Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu abro aqui um parênteses só para dizer que tanto o Instituto Igarapé como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública são financiados, são patrocinados pela Open Society, tá? Então fecho o parênteses e volto para o tema. Renato Sérgio de Lima então entregou o carto, se desligou do Conselho, em solidariedade à colega Ilona. E aí você se pergunta, tá, e daí Cláudio? E daí o seguinte, que pouca gente reparou numa coisa interessante, muito interessante. Não sei nem se o presidente reparou, porque ele assinou o decreto de posse de armas. E lá no finalzinho do decreto tem um trecho que fala justamente quem pode, quem não pode e tal. E aí tem aquele artigo ali que fala o seguinte, que olha, terão direito a tirar a posse de arma, a poder a portar a arma, na verdade, né? Tá aqui, ó. Aquisição, desculpa, portar não, porte é uma outra coisa, a gente vai discutir. A posse, para quem não sabe, é até bom explicar aqui. Posse e porte são coisas diferentes. A posse é aquela que você tem, você pode ter a arma em casa, né? E o porte é aquela que você pode utilizar, que você pode andar com a arma, né? Então, isso é uma coisa que ainda será debatida, há muita pressão, inclusive, de quem defende o porte de arma. Mas aqui, lá, embaixo, no inciso 7, no artigo, é, no sétimo, inciso 7, tá dizendo aqui justamente, olha, para aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente e efetiva, a efetiva necessidade, nas seguintes hipóteses. E aí vem, agentes públicos, inclusive nativos, área de segurança, integrantes da ABIN, administração penitenciária, do sistema socioeducativo, envolvidos no exercício da atividade de poder de polícia, militares ativos e nativos, residentes em área rural e residentes, vocês vão lembrar que isso foi debatido na imprensa, mas pouca gente se ligou num detalhe, residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localidades, aquelas áreas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, tá? No ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Justamente o fórum, essa ONG desse, do colega Dailona, que agora resolveu sair do conselho, desse outro conselho que tem aí, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz a estatística que é utilizada, que está prevista, inclusive em decreto, para ser utilizada como parâmetro para a posse de arma. O que vocês acham? Quando a gente considera as estatísticas que são produzidas por quem tem essa pegada, tem essa abordagem diferente. eu acho meio complicado, eu acho que a gente tem que colocar uma lupa desse tamanho em cima, e acho até que esse tipo de especificidade não deveria ter no decreto. Você tem que considerar as estatísticas produzidas por quem de direito, obviamente, mas você não pode direcionar isso. Olha, vai ser fulano beltrano. Ah, o IPA é legal, bacana, oficial, ok. Ah, então você vai ter uma do outro lado que é tudo bem. Mas quem garante que você não terá aí um vício na forma, né? Quem garante que você terá confiabilidade nisso? Há muita gente, eu conheço especialistas que já me disseram, pessoal que tem uma posição diferente, oposta a essa turma aí de esquerda, que fala o seguinte, olha, os números estão, inclusive, subdimensionados. Gente da segurança pública, agentes de segurança pública, gente ligada à inteligência, pessoal que se dedica ao tema, que diz o seguinte, Cláudio, os índices de violência apresentados por esses institutos, eles estão subdimensionados. A gente entende que eles estão, que são maiores do que isso, e que isso significa que eles podem ser manipulados, né? De acordo com a ocasião. Então vamos dizer que você institua aí essa política. Daqui a um ano, você vai ver uma explosão das estatísticas. Ah, são estatísticas fakes? Ah, houve a explosão? Ou elas estavam sendo calculadas ou interpretadas de uma maneira que não nos trazia a realidade? E agora, se elas se apresentam muito maiores, significa que houve realmente um aumento? Ou existe uma manipulação dos dados para impactar a opinião pública? Então tudo isso é muito sensível. Eu me lembro que há pouco tempo, ano passado, ano passado, que o CNJ, inclusive estava no comando da Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia mandou fazer aquele censo penitenciário. Até então, gente, todos esses especialistas, inclusive ela ou esse outro rapaz, todo mundo, todos esses especialistas, todo mundo se manifestando aí na imprensa, falando, fazendo teses, etc., sobre o sistema, sobre a superpopulação carcerária e tal, quando foi ver não era nada daquilo. Os números eram bem diferentes. Então eles usavam números que depois se revelaram falsos, eram chutes, caneladas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto